Jennifer Emanuele em Gonçalves de Sena. Mas não é só assim, Jennifer Emanuele, hein? Conta direito. É, Jennifer com dois N, com dois F, com dois M e com dois L. E é uma enfeitor que ela escreveu ser diferente das... Ser diferente, ser um nome diferente. O Emanuele e o Jennifer ficam bem diferentes. Bem diferente, sem igual a ninguém. Bom, vamos primeiro contar um pouquinho da tua história, né? Você tem 25 anos, ou seja, está na flor da idade, né? Está casada com um dos vaqueiros hoje mais respeitados do Brasil, que é o Diego de Lisiário. Mas também a vaqueira. Como é que começou essa tua história na vaquejada e como é que a tua família entendeu esse teu gosto pelo cavalo, pelo gado e pela pista? Bom, desde pequenininha eu sou próxima ao cavalo, desde pequenininha mesmo. Meu pai sempre criou o cavalo. E eu fui crescendo e queria conhecer a vaquejada, queria aprender a correr a vaquejada, só que meu pai não queria. Ele era bem machista e dizia que isso não era coisa pra mulher. A minha mãe sempre me incentivou e dizia, ensina a menina. Ele, não, quer comparar a força da mulher pra um homem? Aí minha mãe disse assim, nunca que eu esqueci isso. Olha, depois Jennifer vai derrubar boi, melhor do que muito homem aí. Pode escrever o que eu estou dizendo. Sei que um certo dia, ele ia passar o cavalo, eu ficava chorando, me agitava todinha, botava a calça toda, na esperança dele me levar também pra treinar. Ele não me levava, eu ficava chorando na frente de casa. Aí, quando foi um certo dia, um amigo do meu pai foi e disse assim, ela vai também. Ela vai também, monta aqui no meu cavalo. Aí meu pai não falou nada, né? Fui, fui pro treino, né? Só que eu observava muito DVD. Então eu sabia como é que um esteira fazia. Eu assistia muito DVD mesmo. Quando chegou na hora da passada do treino, o amigo do meu pai foi assim, gente, vai esteirar pra mim. Aí pronto, primeiro boi eu já me abaixei, peguei o rabo, entreguei a ele. Aí meu pai viu e ficou assim, menina, né, que a menina tem jeito mesmo pro negócio. Aí pronto, aí depois disso, ele gostou do que viu e começou a me ensinar. Aí comecei a ensinar a esteirar direitinho. Passei uns dois anos assim, só na esteira. Aí ele, pai, me ensina a puxar. Quando você estiver bem celerazinha na cela, eu ensino você a puxar. Aí pronto, com 16 anos, 15 pra 16, foi quando ele começou a me ensinar a puxar boi. Aí pronto, passei um ano só treinando, só treinando, só treinando. Aí na minha primeira vaquejada que eu saí fora, do chá do Rio Grande do Norte, foi quando eu ganhei no Rancho do Pinguim, uma moto. Pronto, aí daí eu não parei mais. Aí quem é, foi bum, de quem é essa daí? Quem é a Gênife Emanuele? Aí foi corrida atrás de outra, ganhando, graças a Deus, e estou até hoje. E a primeira vaquejada que te marcou, aquela vaquejada que você ganhou o prêmio e que você nunca vai esquecer? Essa do Rancho do Pinguim, teve três, né? Essa do Rancho do Pinguim, que foi a minha primeira vaquejada fora, e foi a minha primeira moto que eu ganhei. A do Parque das Palmeiras, um que eu corri com o Diego e ele caiu, ele caiu e eu continuei no boi sozinha. E outra que foi num... No JGC, foi em 2018... No começo de 2019, se não me engano. Foi um ano que eu passei bem ruim, em 2018, só no 0, 0, 0, 0, 0. Peri tanto a Deus esse prêmio, que nessa corrida, fui ganhar a EME, mas ela marcou, né, pra mim. Você chegou a esterar pro seu pai? Já eu esterava pra ele antes de eu começar a puxar. Eu pus bolãozinho com ele e eu esterava pra ele. Quem é mais, digamos assim, severo pra você esterar? O seu pai ou o seu marido? Ou você nunca esterou pro Diego? Não, eu nunca esterei pra Diego, não. É só ir passando mesmo. Vai passando, o Diego é exigente? É, ele é. Ele é bem chatinho. Ele é chato. Como é que você conhece esse cara, hein? Foi na vaquejada, com certeza, né? Mas como é que começou esse relacionamento? Olha, foi bem complicadinha a nossa história, né? Nessa vaquejada do Rancho Pinguim, foi a minha primeira vaquejada fora. Só que eu corria em algumas corridinhas lá no Rio Grande do Norte, né? Só que eu havia ele e tinha uma caidinha por ele, né? Só que eu era afim dele, era afim de mim e eu não sabia. Aí eu soube que nessa corrida do Rancho Pinguim, ele em casa, ele foi assim, pra família dele assistir no computador, aí ele foi e disse pra mãe dele, mãe, eu vou namorar com essa menina. Aí a mãe dele, o que é isso? Não sei o quê. Aí pronto, aí depois de um rola, de uma história que inventaram, que a gente tinha ficado, né, sendo mentira. Aí depois desse boato, aí ele foi realmente atrás de mim. Aí foi quando a gente começou. Foi em 2014. 2014, já tem um certo, então já tem uma história bem grande pra ser contada aí, né? É. Aí quando eu já comecei na vaquejada, e logo conheci ele, aí tem muita gente que pensa que eu já, quem me ensinou foi Diego, entendeu? Mas não, eu conheci ele já correndo, boi, ele me conheceu na vaquejada. Jânia, você é uma menina nova, uma menina muito bonita, com todo respeito, né? Mas a beleza, essa sua beleza te atrapalhou alguma vez? Você já se sentiu incomodado por uma ou outra pessoa, às vezes mulher, né? Se afastar de você porque você é bonita e uma boa vaqueira? Sim, eu sinto muito isso. Principalmente nas vaqueiras, né? Era pra gente ser mais unida, aí eu vejo que são, assim, distantes uma da outra, porque já tem essa rivalidade. Não sei porquê, mas tem. Era pra gente ser assim como os vaqueiros, né? Mais unidos, que eu vejo uns vaqueiros aí, corre, boi, sai da pista, é amigo do mesmo jeito, mas eu vejo as minhas, corre, boi, tudo com a cara feia pra mim, eu passo. Isso é muito chato, eu acho chato isso. Você acha, na verdade, que falta um companheirismo maior, né? Uma cumplicidade maior entre as vaqueiras, que também não tem necessidade, né? De uma ser rival da outra fora da pista, né? Você acha que se houvesse uma união maior, o espaço da mulher na vaquejada seria maior também? É, com certeza. É muita rivalidade, assim, é muita inveja besta, é muito convencer o besta, sem necessidade, sabe? É por isso que eu sou assim, as meninas falam assim, ah, Jennifer é... é besta, Jennifer é isso, aquilo outro, mas não me conhece, não chega pra mim pra me conhecer, pra tirar um... conversar comigo, né? Por isso que eu sou mais isolada, eu corro meu... mas eu sempre fui assim. Tô no caminhão, só saio daqui pra correr boa e volto, mas quando eu tento me juntar com uma dessas meninas, eu sempre me decepciono, sabe? Isso vai mudar, você quer que isso mude? Eu queria que isso mudasse. Então, vamos fazer o seguinte, eu queria que você convidasse algumas vaqueiras pra virem aqui no seu caminhão, numa próxima vaquejada, pra vocês trocarem uma ideia. O que você acha? Pode ser, meninas, queiram me conhecer, quem é Jennifer, Amanda, Helen, convido vocês pra vir aqui em alguma vaquejada, no meu caminhão. Qual o grande sonho que você já realizou? Ah, o que eu sou hoje, Jennifer, a Manoela e na vaquejada, isso eu sempre pedi a Deus. E sou grata a ele todos os dias, por esse sonho realizado, né? Eu sempre pedi, eu assisti muito seu programa quando eu era pequena, pequena não, né? Mais novinha antes de correr, via você, as tropas das meninas, chorava, eu diria, meu Deus, um dia eu ainda vou estar no meio delas, olha eu aqui. Pois é. E qual é o grande sonho que você ainda quer realizar? Bom, eu hoje sou uma mulher independente, né? Graças a Deus, mas tenho o sonho de me formar, abrir minha clínica, ter minha casa própria e abrir o meu ares. Ai, meu sonho, tenho um monte de cabeça de gado, cavalo também. Cavalo, com certeza. Tem uma genética própria lá do seu ares. Isso, com certeza. Doutora Jennifer e seus animais, já pensou? Ih, Deus quiser. Jennifer, como é que tem sido o seu trabalho nas redes sociais, nas mídias sociais, né? Eu tenho acompanhado bastante e tenho visto que você tem sido muito requisitada. Isso te agrada, te satisfaz? Com certeza. Eu tento dar o meu melhor em tudo que eu faço. Eu acho que é isso, né? Que está fazendo assim, crescer cada vez mais. E como é que está o casamento? Pelo jeito, está muito bem, né? Está, graças a Deus, está me enrolando, né? Mas vamos ver se o casamento sai. Será que sai ainda nos próximos 10 anos? É, tem que sair esse ano ainda. Parabéns, Jennifer, obrigado. Você é uma pessoa simpática, uma pessoa simples, uma pessoa humilde. E sonhar não faz mal. Sonhar significa que você tem objetivos. E eu espero que você realize todos os seus sonhos. Muito obrigada. E se Deus quiser, amém. Obrigada. 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 Amém.